Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Um homem assaltou na noite da quinta-feira, 3 de agosto, a farmácia Panvel na avenida Cis Brasil, em Tapes. Conforme informações da Polícia Civil, um homem armado usando capacete preto e luvas chegou no local, rendeu os funcionários e levou uma quantia de dinheiro não divulgada. Ainda durante a noite, uma pedestre também foi assaltada na avenida Getúlio Vargas. Da vítima, foram levados dois celulares, uma bolsa e cerca de R$ 600 em dinheiro, além de cartões de crédito, documentos e chaves. A Brigada Militar realizou buscas, mas até o momento ninguém foi preso. Somente na quinta-feira foram registrados cinco assaltos. A Polícia Civil segue investigando os casos. Em caso de informações, entre em contato com a Polícia Civil pelo telefone 3672-1100 ou pelo WhatsApp celular da Brigada Militar pelo fone 99872-9795.